Me Encontrei No Teu Amor E Nunca Mais Serei O Mesmo Tudo Que Tenho Eu Te Dou Tu És A Alva Da Manhã Paz E Refúgio Para O Oprimido O Meu Senhor O Rei Dos Reis Me Encontrei No Teu Amor E Nunca Mais Serei O Mesmo Tudo Que Tenho Eu Te Dou Tu És A Alva Da Manhã Paz E Refúgio Para O Oprimido O Meu Senhor O Rei Dos Reis Tu És A Rocha Inabalável Aquele Que Me Amou Primeiro Tu És A Rocha Inabalável Aquele Que Me Amou Aquele Que Me Amou Me Amou Tu És A Rocha Inabalável Aquele Que Me Amou Primeiro Tu És A Rocha Inabalável Aquele Que Me Amou Aquele Que Me Amou Tu És A Rocha Inabalável Tu És A Rocha Inabalável Aquele Que Me Amou Aquele Que Me Amou Aquele Que Me Amou Me Amou Aquele Que 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 Me Amou